Saber aí ó, ou coincidência da vida, ou questão de destino, ou questão de alguma coisa de Deus Aqui nós temos entre três aqui ó, cantando E por questão de destino, cada um só tem um zóio Isso sem falar no meu amigo Que deu bilmário Ele queria tocar recorreco, o bicho fez não deixando É daí, é quarta, quarta, quarta Não tem preocupação, o bicho fez não se engana Quem segue o rastro do sol Sempre chegam no Goiânia Quem segue o rastro do sol Sempre chegam no Goiânia Porto, Porto, Luceno Não tem preocupação, o bicho fez não se engana Quem segue o rastro do sol Não tem preocupação, o bicho fez não se engana Agora, nesta terra que eu nasci Não tem preocupação, mas que volto qualquer dia Agora, nesta terra que eu nasci Não tem preocupação, o bicho fez não se engana Pois não conhece o bicho fez não se engana Não tem preocupação, o bicho fez não se engana Não tem preocupação, o bicho fez não se engana Nesta terra que eu nasci Não tem preocupação, o bicho fez não se engana Porto, taménia Mas que volto qualquer dia A qualquer hora Arranqueiro e campeiro Esse meu canto Vai no peito feito chasque No campo afora Nesta terra O meu vasinho que eu canto Mas que volto qualquer dia A qualquer hora Arranqueiro e campeiro Esse meu canto Vai no peito feito chasque No campo afora Nesta terra É com Deus assim que eu canto Mas que volto qualquer dia A qualquer hora Corpo do céu! Uau! Uau! Tchau! Obrigado.